Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem E aí? Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto E aí? Ela manda em você E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Segure papá Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Nem te digo, hein? Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim Vai ficar tudo bem Olha que vai, viu? Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto E o quê? E ela manda em você E ela manda em você Ela manda em você Vida educada tem que obedecer Ela manda em você E ela manda em você E ela manda em você Vida educada tem que obedecer Acertei de novo, meu filho Não confunda não É o RS, papai É com a imitação, viu? Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revinou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revinou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Fugues A marca que veste o RS Vai ser o Mugo da Belmoda Estamos juntos, meu filho Ainda não me chame de bebê Faredão Filedão Fileque E Bojuca Pernambuco Segundo Bora da resenha Bora rodofito E seu respiro em alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se disfarça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba Só uma ideinha boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Acertei de novo, filho Os alemão passam a barra, meu filho Entrei na rua dela Com meu cruze rebaixado No som do porta-bala Tocando um brega pesado E logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho E ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela fugiu Da roxeta Do tem vento Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta Do tem vento Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Segura O menino é dor Entrei na rua dela Com meu cruze rebaixado No som do porta-bala Tocando um brega pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na farra Três garrafas de vinho E ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela fugiu Da rocheza Tô tem vento Pode crer Você merece um prêmio Da rocheza Tô tem vento Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Segundo Um coração que é vagabundo Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Hoje é participação do Bob Esponja, meu filho Segure É o melhor brega do Pernambuco Não confunda não É o RS, papai Exclusividade William Gravações Me desculpe, vivi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra país Bem na hora da novela Que a senhora gosta Só mais umas três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me torre jogo fora o pincel Me desculpe, vivi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra país Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas às três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me torre jogo fora o pincel Rua na brega do Pernambuco LRS papai não confunda não Recusa imitações Exclusividade Ela tentou William Gravações A roupa parecida tentou O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tempo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tempo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É o RS do povão, rapaz É o menino do interior Segure! É o RS Exclusividade O William Gravações Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e fumaçado E um recado sem Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu ser o meu Amor proibido Exigindo o que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanho Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfaçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tu falando sério Aqueci a pressa e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu não adiante alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem de fazer refém Aconteceu Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente vive E no prato de motel barato Espelho fumaçado E um recado sem Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu ser o meu Amor proibido Exigindo o que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanho Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para por favor Tu falando sério Aqueci a pressa e revela o mistério Se existe sentimento Não é anotério Você sempre sobe Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Exclusividade William Gravações Se já estamos misturando as peias Dividindo o mesmo entre tom No meu guarda-roupa tem sua cabeça No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Comer seu bondinho Café e nossa Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem Estudinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e trouxê Até o final Eu e você Se já estamos misturando as peias Dividindo o mesmo entre tom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Comer seu bondinho Café e nossa Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem Estudinhos Pra até ficar bem velhinhos Bengala e trouxê Até o final Eu e você Tô recém-a Exclusividade Gravações Achei no William Gravações Segurem Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá um pouco toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber Por quem que eu me envolvi Eu sou louco virado No sorriso dela Tô largando tudo Pra brincar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai no chora agora E leio o texto inteiro Ela tem sua boca E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber Por quem que eu me envolvi Eu sou louco virado No sorriso dela Tô largando tudo Pra brincar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai no chora agora E ler o texto inteiro Ela tem sua cor E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E assim se eu te trai